Fala aí galera, aqui é o King e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai conseguir monetizar o seu canal no TikTok muito rapidamente através do método que eu vou te passar aqui no vídeo de hoje. Quando eu digo monetizar o canal no TikTok, é bem simples mesmo pra fazer isso, tá? Você só precisa seguir tudo que eu vou passar no vídeo de hoje pra você conseguir fazer de 3 a 5 mil reais, até 8 mil reais. É mais ou menos esse resultado que você tá vendo aqui na tela por mês através dos vídeos dentro do seu canal do TikTok, tá? E começando do zero, eu vou te dar exemplos de canais que começaram do zero há uma, duas semanas, conseguiram monetizar e ganhar dinheiro com o seu canal dentro do TikTok. Mas antes de te mostrar esse conteúdo, antes de realmente te passar toda a metodologia, já deixa o like aqui embaixo e também se inscreve aqui no canal, não tô te cobrando nada pra te entregar isso. Tô sempre postando conteúdos como esse, então pra você sempre acompanhar e sempre tá atualizado sobre esse assunto, já deixa aqui o seu like e também se inscreve aqui no canal. Agora sim eu vou passar aqui pra tela do meu computador. Tem muita gente que me pergunta como eu consigo rodar no Facebook Ads sem bloqueios durante muito tempo e conseguir gastar muito dinheiro a ponto de conseguir esses resultados que estão passando aqui na tela, tá? Que no caso são resultados que eu já postei lá no meu Instagram e continuo postando semanalmente. Pra você conseguir esse mesmo resultado, você precisa de perfis aquecidos e de qualidade, beleza? E hoje pra você conseguir perfis aquecidos de muita qualidade é bem simples, tá? É só você vir aqui na descrição, o primeiro link da descrição é o meu WhatsApp, tá? É só você me chamar lá pra comprar o seu perfil já aquecido e de qualidade. Além de ter vários modelos de perfis lá dentro, tem perfil com BM, perfil restabelecido, apenas perfil também caso você queira, depois da compra eu te envio uma playlist exclusiva mostrando todo o passo a passo que você deve seguir pra ter a melhor utilização do seu perfil, tá? Então nessa playlist vai ter vídeo ensinando a como logar, ensinando a como anunciar no Facebook, ensinando a como evitar bloqueios, tudo isso dentro dessa playlist exclusiva pra quem compra perfil comigo, tá? Então, muito simples, pra você que quer comprar perfil com segurança, perfil de qualidade e já aquecido durante vários dias, vem aqui na descrição, o primeiro link é o meu WhatsApp, tá bom? Só me chamar lá e agora sim, vamos pro vídeo. Bom galera, então é o seguinte, já aqui dentro do meu computador, antes de tudo, eu vou dar alguns exemplos de canais que funcionam dessa forma, que ganham dinheiro dessa forma aqui, tá bom? Vou dar alguns exemplos aqui de canais grandes e canais pequenos, tá bom? Pra você entender que dá sim pra começar, que dá sim pra começar do zero, mas é um canal que tem uma biografia bonita, tem uma logo, é um canal já estruturado, tá? Por quê? Porque já é um canal grande, você não precisa começar dessa forma e eu vou te mostrar também alguns exemplos de canais pequenos pra você entender como que você precisa começar, não precisa de muito, tá? É só produzir um conteúdo, ter uma foto de perfil básica, coloca uma biografia também semelhante a essa daqui, vídeos todo dia, canal de cortes e um conteúdo igual esse aqui que eu vou te ensinar como criar dentro do vídeo de hoje, tá bom? Isso aqui dá muito certo, com esse tipo de conteúdo você consegue fazer 3, 5, 8 até 10 mil reais por mês. Vou mostrar aqui pra vocês a quantidade de visualizações, olha isso. 17 mil, 330 mil, 100 mil, 82 mil, 74 mil e assim por diante. Tem vídeo de 500 mil aqui abaixo, ó. Então dá pra entender a capacidade desse conteúdo de gerar uma monetização do seu canal, né? Você começa com o canal do zero, monetiza e depois continua ganhando dinheiro com ele constantemente. Olha só, como eu disse, o exemplo do vídeo. Como que funciona a estrutura desse tipo de conteúdo? É um vídeo de corte, né? Um corte de podcast, independente de qual podcast você utilize, tá? Mas olha só, tem outros exemplos aqui também. Isso aqui é um podcast diferente, né? Um podpá, no caso. Um podcast diferente, você não precisa ficar, enfim, com o pé atrás em relação a isso. Pode pegar de qualquer podcast. O que vai mudar realmente é o convidado. Pega ali um convidado legal, que tá em um assunto legal e que você acha que vai viralizar ali dentro do TikTok. Como que é estruturado esse tipo de conteúdo? É o corte de podcast logo acima. Um vídeo que a gente chama de vídeo satisfatório, logo abaixo. Pra que que serve esse vídeo? Pra reter a pessoa que tá assistindo. Ou seja, talvez você não tenha conhecimento disso, mas isso aqui te retém do vídeo, tá? Porque isso aqui é um vídeo interessante. É um vídeo que prende a sua atenção. Eu não sou subconsciente. Como eu disse, talvez você nem saiba. Mas isso aqui é do ser humano. O ser humano, ele quer ficar prestando atenção nesse tipo de conteúdo. Porque é um conteúdo que acaba sendo satisfatório. Acaba retendo a atenção. É importante a gente utilizar esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque o TikTok, ele liga muito pra retenção. Quando você tem muita retenção nos seus vídeos, isso aqui acontece, ó. Todos os seus vídeos, eles são divulgados. Porque o TikTok, ele trabalha em conjunto com você. Quando você mantém as pessoas dentro do seu vídeo. Ou seja, mantém as pessoas dentro da plataforma do seu TikTok. Porque quando você tem muitas pessoas assistindo o seu vídeo até o final do vídeo. Você tá mantendo as pessoas dentro da plataforma do TikTok. Entendeu? E o TikTok quer isso. Ele quer que as pessoas fiquem dentro do TikTok. Fiquem dentro do aplicativo. E quando você faz isso, o TikTok acaba te ajudando também. Promovendo os seus vídeos aqui pra diversas pessoas, ok? Se o objetivo do TikTok é manter as pessoas dentro da plataforma e você tá fazendo isso, por que ele não vai divulgar o seu vídeo pra muitas pessoas? A estrutura é basicamente essa. Uma legenda, um corte de podcast logo acima e um vídeo satisfatório. Uma legenda básica, tá? Não precisa de muito talento. Lembrando que esse canal aqui já é um canal grande, tá bom? E olha a estrutura. Parece uma estrutura amadora, tá bom? Só que é o básico que funciona, ok? Não tem nenhuma superprodução aqui. É o básico que funciona. Um vídeo de podcast logo acima. Lembrando que pode ser qualquer podcast. A legenda. E um vídeozinho satisfatório. Lembrando que ele tá utilizando o mesmo vídeo em diversos dos cortes, né? Você pode fazer isso também. Olha só. Ele tá utilizando o vídeo do morão em todos os cortes. Isso não é problema. Se você for perceber, o mesmo vídeo satisfatório ele tá utilizando em todos os cortes. Isso aqui é até legal, por exemplo. Esse vídeo satisfatório, ele tá validado. Ele tá dando certo nos vídeos dessa pessoa, né? Desse canal aqui. Então você pode, por exemplo, pegar esse vídeo de corte aqui. Esse vídeo de corte não. Esse vídeo satisfatório aqui pra utilizar nos seus vídeos. Pode pegar, por exemplo, um vídeo desse aqui, do morango. E colocar no seu vídeo ali de corte, entendeu? Pra completar o seu vídeo de corte. Vou te mostrar agora uns outros canais aqui. Outros dois canais que são pequenos, tá bom? Olha só. 9 mil seguidores. Tem uma legenda... Uma legenda não, né? Uma biografia legal aqui também. E olha só. A quantidade de views aqui já muda, tá bom? Porque tem menos seguidores. Pode ver que não tem aquela quantidade estável de visualizações. Alguns pegam 200 mil. Outros pegam mil. Por quê? Porque é um canal pequeno ainda. Logo menos ele vai conseguir manter uma boa média de visualizações em todos os vídeos. Mas ainda ele não consegue porque é um canal pequeno. Mas de qualquer forma, aqui ele já está fazendo um dinheiro. Provavelmente essa conta já é monetizada. Na verdade, já é monetizada, isso é certeza. Ele já está fazendo dinheiro com essa conta. A estrutura é um pouco diferente. É um vídeo apenas do corte. E uma legenda animada, tá bom? Uma legenda um pouco animada. Também retém a pessoa e tal. Só que eu prefiro a outra estrutura. Particularmente eu prefiro a outra estrutura. Que no caso seria essa daqui, ó. Vídeo, legenda e vídeo satisfatório. Essa estrutura é a estrutura que eu prefiro. De qualquer forma, ambas as estruturas funcionam. Eu quero mostrar pra vocês o que está dando certo. Você vai pegar e vai copiar e colar. Fazer no seu canal. Então, por exemplo, se as pessoas estão conseguindo monetizar e ganhar dinheiro com o TikTok através desse tipo de conteúdo, ó. Corte e legenda. Você pode fazer corte e legenda que vai dar certo. Se as pessoas estão conseguindo monetizar com esse tipo de conteúdo, ó. Corte, vídeo satisfatório e legenda. Você também pode fazer isso pra conseguir ter esse mesmo resultado, né. Conseguir monetizar o seu canal e ganhar dinheiro constantemente ali, mensalmente, com o seu canal no TikTok. Então, ambos os modelos, eles funcionam, tá? Desde o vídeo com a legenda apenas ou o vídeo com a legenda e o vídeo satisfatório. Como eu disse, eu prefiro esse aqui, ok? O vídeo satisfatório, mais o corte e mais a legenda. Tem também outro exemplo aqui, ó. Esse aqui tem 9 mil seguidores, esse aqui tem 14 mil seguidores. Olha só esse canal. Esse canal, ele tem muito seguidor e ele pega muita visualização com corte, mas ele é um canal totalmente amador. Pra mostrar que realmente não tem muito segredo. Não tem superprodução nem nada. É muito simples fazer esse tipo de conteúdo. Ele tem uma foto do Cristiano Ronaldo aqui. O nome do canal é um nome legal, pode zona. Mas não tem descrição e nem nada. Mesmo assim, ele tá conseguindo viralizar os seus vídeos. Tá conseguindo pegar bastante visualização. Tem bastante seguidor, tem bastante curtido. Olha só. Esse vídeo aqui, ele postou há um dia atrás. 250 mil visualizações, ok? E a estrutura também é a mesma. Essa legenda aqui é um pouco melhor do que essa daqui, né? Essa legenda aqui, ó. É um pouco amadora aqui. É um pouco amadora não, mas é um pouco simples, né? Não que seja um problema. Esse aqui é uma legenda um pouco diferente. O vídeo é um vídeo satisfatório. É a mesma estrutura. É o mesmo modelo que essa pessoa tá utilizando. Vídeo satisfatório e legenda. Eu vou te ensinar a fazer tudo isso no vídeo de hoje, tá? Eu só quero te mostrar que realmente funciona, que isso aqui realmente dá resultado. Eu só queria mostrar pra vocês, desde os canais pequenos, né? No caso, esses dois, até o canal maior, caso seria esse aqui de 100 mil seguidores. Independente se você tá começando do zero, se você tem um canal pequeno, isso aqui vai dar certo. Você pode sim ganhar dinheiro com TikTok de 3 a 5 mil ou até 8 mil reais ali com esse tipo de conteúdo, fechou? Sem precisar ter um canal grande, sem precisar ter um canal já com muito seguidor e tal. Você não precisa disso, tá bom? Tem pessoas começando do zero e conseguindo monetizar canal. Tem pessoas conseguindo ganhar uma grana mensalmente através desse tipo de conteúdo. Como que você pode fazer esse tipo de conteúdo? Como que você pode criar esse tipo de conteúdo sem gastar nada, tá bom? Totalmente de graça. Inicialmente, você vai vir aqui, ó, nessa plataforma, tá? Nessa plataforma não, nesse aplicativo. Você vai pesquisar ClipChamp, beleza? Eu acho que eu vou deixar o link na descrição ou no comentário fixado, mas caso eu esqueça, normalmente eu esqueço, é só você pesquisar ClipChamp. Fica aqui, ClipChamp. Esse primeiro site aqui é a ClipChamp. Você só vai precisar criar uma conta, tá? Clica aqui em Experimente Grátis e você vai criar a sua conta. Totalmente de graça, tá? Não tem segredo nenhum. E depois de criar a sua conta, você vai clicar aqui em entrar. Eu já tenho uma conta, então eu vou só clicar aqui em entrar. Se não tem, é só você clicar aqui e criar a sua conta. E pra você conseguir iniciar o processo de criação dos seus vídeos, né? Dos seus cortes de podcast, o que você vai fazer? Você vem aqui em criar novo vídeo. Eu já vou mostrar pra vocês como que você consegue pegar esses vídeos satisfatórios e como que você consegue pegar os cortes de podcast na melhor fonte, tá? Vou te mostrar tudo aqui no vídeo de hoje. Aqui a gente já tá no processo, agora a gente só precisa importar as mídias, no caso importar os vídeos, o corte de podcast, o vídeo satisfatório. E depois o próprio aplicativo, né? A própria plataforma, ela vai gerar pra gente legendas automáticas, tá bom? Então a gente não precisa também se preocupar com legendas. Ok? E você pode utilizar o CapCut também. É uma outra variação dessa ferramenta. Se você tiver, por exemplo, só o celular, utiliza o CapCut. Muito simples, muito fácil. E agora pra gente conseguir, corte de podcast. Bom, eu sempre pesquiso no YouTube. Vou abrir aqui uma guia no YouTube. E olha só, corte de podcast. Vamos pegar aqui um podcast que tá dando muito certo, que é esse aqui, ó. Essa pessoa aqui, que é o Toninho, ele ficou muito famoso. Fazer pegadinha por também chamar os outros de alguns apelidos estranhos, sabe? Que acaba sendo engraçado no fim de tudo. Corte de podcast. O nome dele é Toninho e ele foi recentemente lá no PodPay. Então vamos pegar um corte dele. Toninho, PodPay. Tem alguns cortes aqui. Ele foi há um dia lá no PodPay. Então o que a gente vai fazer? Você pode vir aqui, ó, em um desses cortes que o próprio PodPay ele te dá. Ou você pode vir aqui nos melhores momentos e tal. Antes de tudo, a gente vai precisar baixar os vídeos. Tanto o vídeo satisfatório quanto o vídeo do conteúdo do podcast. E pra isso, você vem aqui em compartilhar, copia o seu link. E é só você pesquisar aqui no YouTube, baixar vídeo do YouTube, tá bom? Não dá pra eu ficar mostrando por aqui porque o YouTube pode boicotar o meu canal, entendeu? Tem algumas formas pra você pegar o seu vídeo satisfatório. Pode ser tanto no TikTok quanto no YouTube, beleza? Por exemplo, você pode vir aqui, ó, vídeo sorvete na chapa com morangos. Tá vendo isso aqui? Isso aqui é um sorvete na chapa, beleza? Então se a gente pesquisa isso aqui, eu acho que vai dar o resultado aqui, ó. Tá vendo? Já encontramos o sorvete na chapa com morangos, beleza? Que no caso é aquele conteúdo. Você pode, por exemplo, pegar aqui, ó, cortar esse vídeo aqui e pegar só essa parte, baixar esse vídeo aqui do TikTok e pegar só essa parte de baixo e colocar no seu vídeo. Você pode fazer isso. Ou você pode vir aqui no próprio YouTube que você pega o vídeo mais completo desde o início ali, né? Você pega o vídeo do começo ao final. E aí você pega aqui e pode colocar, pegando esse próprio vídeo aqui do YouTube. Então vou tá clicando aqui em compartilhar, copiar o link e é a mesma forma. Da mesma forma que você baixou o corte de podcast, você também vai tá baixando esse vídeo satisfatório. Então eu vou tá baixando aqui ambos os vídeos, né? Tanto o vídeo satisfatório quanto o corte de podcast e eu já volto com vocês. Então galera, o seguinte, já voltei aqui com vocês, tá? Com os vídeos já baixados, o que você vai precisar fazer? Você vem aqui em Porta Mídia, ó, eu vou vir aqui em corte de podcast que eu separei aqui e pegar também o vídeo satisfatório. Que no caso é o vídeo que eu te mostrei, né? O vídeo que eu mostrei pra vocês, o vídeo satisfatório e também o corte de podcast. E aí esse vídeo aqui, é esse vídeo aqui, ele é um pouco mais longo. Eu pensei que ele tinha 3 minutos, mas na verdade ele tem mais. Dessa forma, não tem problema nenhum, tá? O que a gente pode fazer a partir daqui? Você pode simplesmente pegar, por exemplo, esse vídeo e dividir em algumas partes, tá bom? Partiu 1, parte 2, parte 3. Eu normalmente não passo de 3 minutos, de 2 minutos ali num corte de podcast. Eu vou manter aqui em 2 minutos. Não sei se vocês estão vendo, mas olha só. Vou até pedir pro editor colocar aqui. Mas aqui nesse centro, tá mostrando o tempo do vídeo, tá? Então, ó, vou vir um pouco pra trás. 2 minutos e 20, 2 minutos e 17. Vou vir aqui até uns 2 minutos e vou cortar. Eu venho aqui nessa tesoura, eu clico aqui em dividir. E aí eu vou ter, por exemplo, a parte 1 do vídeo, que seria essa primeira parte. Fechou? Depois disso, eu venho aqui nesse resto do vídeo. Pego mais 2 minutos, parte 2. Pego mais 2 minutos, parte 3. Pego mais 2 minutos, parte 4. E assim finaliza o conteúdo. Eu passo o conteúdo completo lá dentro do meu canal do TikTok. Sem precisar, por exemplo, ter um vídeo de 11 minutos. E eu particularmente não gosto de postar. Você pode postar tudo? Pode, mas eu não gosto. O que que acontece? A gente só vai fazer uma edição aqui básica. E aí eu vou só vim aqui, ó. E vou passar pra partim que ele começa a falar de fato aqui. Pra você dar essa aproximada na edição, galera. É muito simples, tá? É só você vir aqui no Ctrl e no Scroll do Mouse, que é aquela bolinha. Deixa eu ver se eu consigo mostrar pra vocês. Essa bolinha aqui do mouse é o Scroll, tá? Então é só você vir aqui no Ctrl que você já consegue aproximar assim do jeito que eu tô fazendo. Não tem muito segredo. Como eu disse, você pode utilizar o CapCut também. Ele começa a falar e acaba a vinheta, né? Aqui é a vinheta do PodPá. E aqui ele começa a falar de fato, beleza? Então eu vou tá vindo aqui fazendo o corte, beleza? Tirando essa primeira parte. Não fiz ainda, mas eu vou ter que fazer. Porque, por exemplo, aqui tem dois minutos, que no caso seria a parte 1. E o resto do vídeo eu já posso excluir. Depois eu só vou pegar o resto do vídeo pra fazer a parte 2, a parte 3 e a parte 4. Mas eu também esqueci de falar pra vocês que a gente vai precisar colocar nesse formato aqui, ó. 9 por 16, tá? Que no caso esse formato é utilizado pra Instagram, pra TikTok, é o que a gente quer. O que a gente vai precisar fazer agora? Vamos enquadrar aqui o vídeo certinho. Vamos ver aqui se aqui ficou bom. Acho que aqui já ficou legal. Ficou bacana assim. O que você pode fazer, por exemplo, nesse primeiro momento, pode ver que ele tá muito pro lado esquerdo. E você vem aqui, coloca... Você pode vir aqui, ó. Manter ele aqui certinho. Aí mais pra frente, pode ver que ele tá mais pro lado direito. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, ó. Posso cortar. Fechou? Então, ó. O que eu posso fazer? Eu posso fazer um corte a partir daqui, ó. Vem aqui e clico na tesoura. E aí eu trago agora esse segundo vídeo pra esquerda um pouquinho. Entendeu? Isso aqui é um pouco mais de detalhe, tá bom? Você nem precisa fazer isso aqui. Mas eu tô fazendo porque fazer corte de podcast não tem trabalho nenhum, tá bom? Então você pode fazer um trabalhinho ali a mais porque não vai matar ninguém, entendeu? É... Agora que a gente já fez aqui, o que a gente vai precisar fazer? Só vamos colocar o vídeo satisfatório agora aqui na parte de baixo. Deixa eu ver se eu vou conseguir botar. Beleza. Acho que eu já consegui. Já consegui. O vídeo satisfatório também, ele tem... Deixa eu só vir aqui, ó. Ele tem também uma vinheta, tá bom? E a gente vai pegar o melhor momento do vídeo satisfatório, tá? Aqui, no caso, normalmente é esse momento aqui, ó. Onde ele tá colocando os morangos na Nutella e tal. Vamos cortar aqui, ó. O que vem antes disso aqui, porque eu quero que esse seja o primeiro momento do vídeo satisfatório. Aqui, ó. Aqui, a gente só vai colocar o seguinte. A gente só vai colocar aqui na parte do vídeo. Na verdade, todo vídeo, numa velocidade maior. Cortei aqui, ó. O corte de podcast na minutagem que eu quero, no tempo que eu quero. Coloquei tudo centralizado aqui pra não ficar muito torto, tá vendo? Que ele tá centralizado aqui e tudo mais. E agora eu só vou pegar o vídeo satisfatório. Vou cortar a parte que eu quero utilizar. No caso, a parte onde aparece o morango com a Nutella e tal. E pra ficar um vídeo ainda mais, pra reter ainda mais as pessoas, o que eu vou fazer? Eu vou aumentar a velocidade desse vídeo. Normalmente, a galera sempre faz isso. Vou pedir pro editor novamente dar um zoom. Aqui tem a opção de velocidade. Fechou? Então, clicando aqui, ó. Velocidade. Um aumento da velocidade, por exemplo, pra 4x. O vídeo, ele diminuiu de tamanho aqui. Vocês poderão ver aqui, ele diminuiu de tamanho. E olha só como que vai ficar agora. Tá vendo? Fica muito melhor. O vídeo, ele mais rápido, ele fica muito melhor. Óbvio, você não precisa necessariamente colocar ele no 4x. Você pode colocar, por exemplo, ele aqui no 3x. Ou no 2x, que seja. Eu vou colocar ele mais ou menos no 3x, porque foi uma velocidade que eu achei bacana. Agora, eu vou só colocar ele aqui embaixo do corte. Beleza? Na verdade, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o vídeo aqui em 2.50x, ok? Pra ele conseguir durar todo o tempo do corte de podcast. Porque olha só, se eu colocar em 3x, ele vai acabar antes do vídeo. Tá vendo? Ele vai acabar antes do vídeo. E aí, vai ficar nada. Então, eu vou colocar aqui em 2.50x. Pra ele durar um pouco mais que o vídeo. Agora, eu só vou colocar certinho aqui, ó. Enquadrar certinho. Tudo tranquilo, fechou? É assim que vai ficar o nosso vídeo, ó. Em resumo, é assim que tá ficando, né? Vou colocar a legenda. Só que eu gosto também de colocar o seguinte. Alguns efeitos aqui, pra deixar a imagem mais bonita. Você pode colocar filtros ou efeitos. Isso aqui vai de você. Fechou? Você vem aqui em filtros, ó. Vamos ver aqui um filtro legal. Olha só. Por exemplo, eu achei legal esse tom roxo, tá bom? Olha só. Nenhum filtro fica assim. Com esse tom roxo fica assim. Só que eu vi que não coube muito bem na imagem, beleza? Esse aqui foi o que eu mais gostei. Mas mesmo assim, não foi um interessante. O que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e colocar nenhum filtro. Vim aqui em ajustar cores. E aí, eu só mexo nas cores mesmo, ó. Aumenta a saturação do jeito que eu quero, ok? Aumenta um pouquinho a saturação. Diminua um pouco a temperatura. Coloca um contraste um pouco maior. E uma exposição um pouco menor, por exemplo. Entendeu? Ou um pouco maior. Vai de você, entendeu? O vídeo de baixo. Você não precisa ficar mexendo na aparência dele. Mas você pode também. Fechou? Pode adicionar algum filtro aqui. Uma saturação pra deixar o vídeo mais bonito, tá vendo? Só vim aqui e colocar a saturação. Depois disso, depois disso. Você vai fazer o seguinte. Você tem o vídeo todo pronto. Olha o vídeo como ele ficou bonito agora com a saturação e tal. O que você vai precisar agora? Da legenda. E pra legenda, você pode sim utilizar aqui do ClipChamp. Eu tinha falado pra você lá no começo do vídeo. Só que essa legenda, ela é um pouco pesada. Como eu disse pra você. Eu consigo colocar a legenda, tá bom? Então o que você pode fazer? Você pega esse vídeo aqui, ó. Você vai simplesmente clicar aqui em exportar. Fica aqui em baixar em 1080p. Fechou? Baixa ele sem legenda. Fechou? Porque realmente essas legendas desse site aqui ainda não estão otimizadas. Eu acho que esse site aqui é um site novo. Por isso que ainda não está 100% pronto. Mas olha só. Assim que vai ficar o nosso vídeo, tá vendo? Ficou bem legal. O que falta realmente é a legenda. Beleza? E a legenda a gente pode adicionar simplesmente no CapCut. Ok? Eu não vou mostrar aqui como adicionar a legenda no CapCut. Porque é muito simples. Fechou? Muito simples mesmo. E CapCut tem aplicativo pro celular ou pro computador. Tem as legendas automáticas, né? Tem as legendas automáticas. É só você pegar esse vídeo e colocar dentro do CapCut. Vai ter a opção. Ativar as legendas automáticas. Legendas criadas. Depois você só vai salvar o seu vídeo. Dentro do CapCut ali. Pra sua galeria. E depois você pode postar o vídeo já pronto. E o nosso vídeo vai ficar assim, ó. Ele tá sem áudio porque eu não baixei ele com áudio, tá? De diminuir o volume dele. Justamente porque eu não queria atrapalhar minha comunicação aqui com vocês. Durante o processo de criação do vídeo. Mas enfim. O seu vídeo ele vai ter áudio, tá? O meu ele não tem. Justamente porque eu selecionei pra ele não ter. Agora realmente faltaria a legenda que a gente vai simplesmente colocar no CapCut. Eu não vou mostrar aqui pra vocês. Justamente porque é um processo muito simples de ser feito. E outra coisa. Pra você que talvez não achou isso aqui um processo muito simples de ser feito. Aqui no meu canal no YouTube, ó. Tem um conteúdo bem legal. Onde eu ensinei a como criar mais de 100 cortes. Em 2 minutos, 3 minutos. Você consegue criar ali mais de 100 cortes. Fechou? Olha só. Esse aqui é o conteúdo, ó. Como criar 100 cortes com um clique. Fechou? Você pode vir aqui no meu canal. Consultar esse conteúdo. Dá uma acessada lá. Que você vai aprender como você pode fazer esse 100 cortes em 2 minutos. Eu utilizei de uma inteligência artificial aqui dentro. Fechou? Fechou? Os cortes são bem semelhantes. Você crie um corte com legenda e fica bem legal. Ou você pode fazer desse jeito que eu te expliquei aqui no vídeo de hoje, tá? Vai dar um pouco mais de trabalho. Só que eu particularmente prefiro o jeito que eu te ensinei no vídeo de hoje. Fechou? Aqui você vai criar mais cortes em menos tempo, tá? De uma forma mais rápida. Aqui nesse vídeo de hoje eu te expliquei como você vai criar o corte da forma que todo mundo cria, né? Aqui no caso seria o corte de podcast, o vídeo satisfatório e a legenda. Então galera, aqui agora com o nosso vídeo criado, eu vou até deixar aqui pra vocês acompanharem. O que você precisa fazer? Você só precisa criar o seu canal e postar ali durante alguns horários bacanas pra você conseguir boas visualizações e também em dias certos, ok? Pra você que não sabe quais são os melhores horários, pra você que não sabe quais são os melhores dias pra você postar dentro do seu canal, ou quais são as melhores hashtags pra você utilizar, eu vou deixar aqui logo abaixo o meu Instagram, fechou King Black Ads. Me chama lá no Instagram que eu vou te mandar um PDF, tá? Um guia completo PDF, onde eu te ensino a como monetizar o seu canal em 7 dias. Te mostrando, por exemplo, horários pra você conseguir monetizar o seu canal, os melhores dias pra você postar e também as hashtags necessárias pra você conseguir utilizar ali dentro dos seus vídeos, que você pode conseguir com essas hashtags um alcance muito melhor, fechou? Com essas hashtags que eu vou te mostrar dentro desse guia PDF, você vai conseguir realmente um alcance muito melhor, viralizar o seu canal, monetizar o seu canal de uma forma muito mais fácil e é totalmente de graça, tá? Pode me chamar lá no Instagram, o link tá aqui na descrição, King Black Ads. Espero que você tenha curtido esse vídeo de hoje, foi um vídeo muito básico, mas é que realmente eu quis mostrar esse tipo de conteúdo pra você, então eu espero que você tenha curtido esse vídeo de hoje, já deixa o like aqui embaixo também, não se esquece de se inscrever aqui no canal, a gente tá batendo aqui, ó, quase 20 mil inscritos, 18 mil inscritos até então, tá bom? Vamos bater 20 mil inscritos até o final do ano, então se inscreve aqui embaixo, também deixa o like, é isso, tamo junto e valeu!